É isso mesmo, hoje nós viemos aqui visitar Alto Garças até porque era uma cobrança antiga do prefeito Claudinei devido as dificuldades que nós passamos no primeiro mandato de organizar a casa, organizar a prefeitura, o município isso nos tomou muito tempo e impedia a gente de sair para os municípios vizinhos e hoje aqui um motivo de muita alegria está visitando aqui o município de Alto Garças onde comemora-se 68 anos de emancipação política e administrativa o Claudinei juntamente com a vice Angelita são duas pessoas humildes, muito humanas e que constantemente nos encontramos na capital do estado e eu sou uma testemunha da quantidade de vezes que nos encontramos e a persistência deles em busca de recursos, de resolver problemas para poder oportunizar a toda a população de Alto Garças nas melhores condições de vida então hoje acompanhando também aqui o deputado federal Juarez Costa o deputado acabou destinando uma emenda no valor de quase 2 milhões e meio de reais para a pavimentação do bairro Novo Horizonte então quem ganha com isso é o povo de Alto Garças Alto Garças precisa de emendas precisa da presença do governo do estado e o Claudinei Angelita tem produzido isso muito bem uma forma bastante simples de conduzir a gestão do município tem levado dias melhores a toda a população que aqui vive o que é o povo de Alto Garças